Lá vai mais um vídeo para todos meus amigos! Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais deixei ninguém Que beijinho doce que ela tem Depois que beijinho doce que ela tem Que beijinho doce que ela tem Depois que beijinho doce que ela tem 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 Amém. 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 Amém.